A Madalena tem 72 anos e conta que não teve oportunidade de estudar na juventude. Ela retomou o ensino há quatro anos e diz que depois disso, muita coisa mudou. Eu lia, mas não entendia, porque não tinha como eu saber, né, que a gente nunca estudou. Mas lia, tinha vontade, tinha desejo, mas não sabia. Mas como veio a explicação no colégio, ensinando, as professoras ensinando, eu fui entendendo. Agora ela busca a certificação de que concluiu o ensino fundamental e quer alçar voos maiores. Vai mudar muita coisa, vai mudar para mim em viagem, entrar no meio da sociedade, trabalhar, né, que a gente precisa trabalhar. Para isso, a Madalena fez, nesse final de semana, junto com outras milhares de pessoas, o Enseja, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A aprovação permite que as secretarias estaduais de educação emitam o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. A gente ter o certificado aprovado pelo MEC é muito importante, né, e eu estava há bastante tempo afastado, né, e eu quero fazer uma faculdade, né, espero estar aprovado para ano que vem estar entrando na faculdade aí. Quase 1 milhão e 700 mil pessoas se inscreveram para o exame neste ano, que foi aplicado em 592 municípios de todos os estados do país. A Elisa acha que se saiu bem. Espero que eu atinja e que eu chegue lá. Há 18 anos, né, que eu parei de estudar e eu pretendo, assim, sair dessa profissão que eu estou e buscar novos conhecimentos, né, pretendo fazer uma faculdade, então para isso eu tenho que concluir esse meu ensino médio. O Enseja é um exame gratuito, totalmente custeado pelo governo federal. E uma novidade na edição deste ano é que quem se inscreveu, mas não compareceu para fazer as provas, deverá justificar a ausência com documentos válidos ou vai precisar ressarcir ao Inep o custo individual do exame, caso queira se inscrever no ano que vem. A medida é para evitar o desperdício de dinheiro público. Vai ser aprovado quem conseguir nota mínima nas provas objetivas e na redação. O autônomo Luiz Cláudio, que não terminou os estudos na juventude, porque precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família, espera que o exame abra novas portas. A minha meta mesmo, hoje, certo, é tentar o ensino, acabar o ensino médio, né, fazer uma faculdade, tá, e carreira pública aí, algum concurso, alguma coisa, apesar da idade, mas nunca é tarde.